E tem música de dinossauro? Tem! Dá pra gente trabalhar com dedoches, com fantoches, livros didáticos. Olha só esse reco-reco, que lindo! Vamos ver a ideia aqui da canção do dinossauro? Vamos lá? Dino, dinossauro É um animal muito ancestral Dino, dinossauro É um animal muito especial Tiranossauro Rex, Rex É um animal muito ancestral